Vai, 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 vai Esse, 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 esse é o 2B do BB Vai levar, vai levar, vai levar a mão Vai levar, vai levanta a mão, levanta, levanta a mão Vai levar, vai levar a mão Vai levar, vai levanta a mão, levanta, levanta a mão Vai, 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 vai Esse, 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 esse é o dois P do Dendê Vai, vai, levanta a mão, levanta, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão, levanta, levanta a mão